E a gente já vai ao vivo com o Meisha Piyama, que neste momento está lá na Polícia Federal trazendo as últimas informações sobre a Operação Vertex. Ela vai entrar ao vivo com a gente agora, trazendo os nomes e tentar trazer o balanço das últimas informações. Meisha Piyama. Já, já estou aqui. Bora posicionar. Olha, você está acompanhando as imagens ao vivo das primeiras horas da manhã dessa sexta-feira, onde a Polícia Federal está saindo nesse momento de um dos condomínios de luxo ali da Efigênio Salles. Você acompanha vários carros da Polícia Federal. A gente traz informações para você sobre essa operação da polícia, que visa prender pessoas, fazer prisões, cumprir mandados de prisões temporárias, cumprir mandados de busca e apreensão, de apreensão de veículos, de apreensão de bens. Todos que estão acompanhando o programa agora, nós estamos aqui na sede da Polícia Federal, porque ainda há pouco terminou a coletiva, que do balanço aí dessa operação. A gente acabou de ouvir a voz da MEI. Vamos organizar aí o contato com a MEI e a Chappiama. A MEI está trazendo para a gente as informações ao vivo da Polícia Federal. Ela está trabalhando o áudio ali, está desde as primeiras horas da coletiva lá ao vivo. Já entrou ao vivo no Namira e vai trazer ao vivo para a gente as informações. Há alguns presos, algumas pessoas que estão em cumprimento da prisão temporária já foram levadas para a Polícia Federal. Algumas dessas possíveis prisões são do Murad Aziz, que é irmão do senador Omar Aziz, a esposa dele, Nejmi Aziz, a ex-esposa Nejmi Aziz, que também foi levada para a Polícia Federal. E a gente está acompanhando aí as informações. A Polícia Federal vai divulgar os nomes de todos os presos. Nesse momento, são prisões temporárias. A Polícia Federal não destaca ali, não esclarece, não diz exatamente quem é, quais são os nomes, mas durante a entrevista diz que um dos presos é a ex-esposa do senador Omar Aziz, de um dos senadores da República. E a gente, obviamente, considerando todo o histórico das operações e todo o histórico já das prisões, onde nós já tivemos um dos irmãos do senador Omar Aziz também preso. E a gente vai trazer agora as informações para você. A May Chapema entra agora ao vivo da Polícia Federal. Oi, May. Quais são as primeiras informações que você traz para a gente, as últimas informações? Bom dia, Márcia. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa agora. Nós continuamos aqui na sede da Polícia Federal. Ainda há pouco terminou a coletiva, onde os delegados deram balanço dessa Operação Vertex, que foi deflagrada na manhã desta sexta-feira, que é uma nova fase da Operação Maus Caminhos. Eles visitaram o condomínio Efigênio Salles, onde mora a ex-primeira-dama e ex-esposa do senador Omar Aziz, Négio Aziz, que teve a sua prisão temporária decretada. Ao todo, foram nove mandados de prisão temporária, oito cumpridos aqui em Manaus e um em Brasília. E ao todo, também foram apreendidos vários veículos de luxo, algumas contas de pessoas jurídicas e físicas também tiveram as contas bloqueadas, no total de 93 milhões de reais. Toda a imprensa está aqui reunida, os delegados falaram ainda há pouco que essas prisões aconteceram do empresário também, o Muradio Aziz, também está aqui, teve a sua prisão temporária decretada, que é irmão do senador Omar Aziz. E tudo isso, essa Operação Vertex investiga essas pessoas que têm envolvimento com lavagem de dinheiro, corrupção passiva e organização criminosa. Essas pessoas estão todas aqui na sede da Polícia Federal, inclusive a ex-primeira-dama, a Négio Aziz, que foi presa pela manhã, logo nas primeiras horas da manhã durante essa operação. E todas as pessoas estão aqui. Todas essas informações a gente vai trazer mais tarde no nosso Jornal em Tempo. mais em primeira mão, nove pessoas foram presas, 15 pessoas tiveram mandado de busca e apreensão e vários bens móveis e imóveis foram também aí bloqueados, foram apreendidos durante essa Operação Vertex. Tudo porque o ex-governador, quando ele era governador, ele tinha algumas vantagens. Vantagens essas que seriam repassada de dinheiros em espécie e contratos de aluguel e compra e venda de imóveis, que eram superfaturados. Só que todos esses detalhes, Márcia, a gente vai trazer mais tarde no Jornal em Tempo, às 6h15 da noite. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, amei, Chapiama. Lembrando pra você que tá aí do outro lado, só pra esclarecer outras informações, você vai acompanhar no Jornal em Tempo, às 6h15 da noite. A Operação Vertex é um desdobramento ainda da Operação Maus Caminhos. Ficou muito conhecido, inclusive, por ter culminado com uma cassação de um ex-governador, de um governador do estado do Amazonas, inclusive com a prisão dele, do irmão dele e de outros empresários à época, na Operação Maus Caminhos, por causa dessa hipótese aí do Instituto Bons Caminhos, lá do Instituto que tinha, que prestava serviço pra saúde pública. Então, a gente tá acompanhando ainda um desdobramento dessa operação, a partir da Operação Maus Caminhos, culminou com a prisão e com a apreensão de vários bens, bloqueios de contas, apreensão de dinheiro também, e a gente vê aí mais um braço dessa Operação Maus Caminhos, onde culminou novamente com o irmão de um senador preso, que é o Murad Aziz, e a ex-esposa do senador, que hoje faz parte do senador da República, Omar Aziz, a senhora Nejmi Aziz, que também é ex-primeira-dama. Essas são as últimas informações que a gente traz da Polícia Federal, as informações completas você confere às seis e quinze da noite, no Jornal em Tempo, você acompanha as imagens fornecidas aí pela Polícia Federal, das primeiras horas da manhã de hoje, onde a gente acompanha já a saída ali dos carros da Polícia Federal, carros da Paisana, e levando já as pessoas que haviam sido presas em cumprimento a mandados de prisão temporária. Pensa que acabou? Não! Hoje, logo cedo, a Polícia Civil também deflagrou a Operação Imperium, que visa combater o tráfico de drogas e já em resposta aos tiroteios que aconteceram na cidade. Doze bairros receberam policiais civis, com apoio com toda a certeza da Polícia Militar também, para poder se ver a prisão de pessoas envolvidas no tráfico de drogas. Você vai acompanhar já já a imagem, a gente vai colocar aí, que daqui a pouco a gente vai entrar também ao vivo, lá da Delegacia Geral. Você acompanha aí que os carros saíram, as viaturas saíram ainda pela madrugada, viaturas da Polícia Militar para dar suporte à Operação da Polícia Civil. O nome da operação é a Operação Imperium. Tenho quase certeza, não vi ali porque que essa operação sempre tem uma explicação. A Operação da Polícia Federal agora, a Operação Vertex, significa vértice, que quer dizer o último ponto, a culminância das investigações da Maus Caminhos. E a Operação Imperium, com toda a certeza, deve fazer referência ao poder público. Quem tem que imperar tem que ser o poder público. E por causa disso, a Delegacia Civil, a Polícia Civil, junto com a Polícia Militar, saíram logo os funcionários, os policiais saíram logo cedo para poder cumprir mandados de prisão e combater o tráfico de drogas, já que uma cidade como Manaus não pode ficar à mercê de tiroteios constantes, como vem acontecendo desde a semana passada. Vamos trazer também informações para você ao vivo dessa operação daqui a pouquinho, com a Mariana Rocha, que está lá na Delegacia Geral. Daqui a pouco, fica aí, não sai daí não, que a gente já já traz informações da Operação Imperium. São 11 horas e 7 minutos. Renação Santos, Minuto Oferta, traz os destaques para a gente de hoje. Que maravilha! Vamos falar de coisa boa, vamos falar de realização de sonhos. Olha, vou te contar uma coisa, hein? Eu nesse carrão aqui, hein, Willi? O que tu acha, hein? Rapaz, nesse câmara aqui, olha, você é importante, você se torna mais importante ainda. Maravilha! E também você pode realizar o seu sonho, ter o seu carro. Eu estou aqui no Planalto, sabe onde? Aqui na Automix. Essa loja completa, com credibilidade, com tradição no mercado. Olha, gente, não tenha dúvida nenhuma, aqui você vai encontrar o carro dos seus sonhos, com a facilidade, comodidade, tudo isso encontra no Grupo Automix. É isso mesmo, Emerson. Você aí de casa não pode perder promoção no final de semana, do mês de julho. Carro elétrico, esportivo, como esse Camaro, esse lançamento aqui da Lexus, entendeu? 300, 250, você pode vir aqui no Automix conhecer esses carros. Maravilha! O plantão sabadão, amanhã eu estou sabendo, amanhã é especial, né? Amanhã é especial, até às 17 horas. E o diretor já prometeu, hein? Quem comprar o seu carro no final de semana ganha 40 dias de combustível. Então pronto, se indicar também. Se indicar também ganha. Pronto, tem a facilidade para você, nosso telespectador, não perder a oportunidade de realizar o seu sonho. E para realizar o sonho do seu carro, ter o carro na garagem, da sua necessidade, também para o final de semana, para toda a sua família, não tem preço, viu? Não tem preço para realizar um sonho. Isso mesmo. E aqui no Automix a gente realiza sonho. Tanto o seu Emerson, quando comprar o seu carro, quanto você de casa também. Então pronto. E daqui a pouco eu vou falar com o diretor, meu amigo, ao vivo, para ele falar dessas maravilhas que é essa loja. São três lojas, não é isso? São três lojas. Duas aqui na Desembargador João Machado e uma na Cidade Nova, na Rua Rochnal. Então pronto. Para você, nosso telespectador, não perder essa oportunidade, é carro que você quer. Então toma a Nutella, que você vai encontrar aquele carrão que você tanto quer, com a facilidade, comodidade, credibilidade, tradição no mercado. Olha, compre, compre, compre. Grupo Automix. Dá uma passadinha aqui, traz toda a família. Márcia, daqui a pouco eu volto. Aqui no programa da Comunidade. Segura aí contigo. 11 horas e 10 minutos. Obrigada, Emerson Santos. Daqui a pouco ele volta. Olha só, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, fica ligado. Os bairros mais afastados do centro sofrem com a falta de infraestrutura. E por falar em infraestrutura, rapidamente aqui, e de segurança pública também, viu? Segura o TP. Você que está aí do outro lado pode mandar sua denúncia. Manda para o nosso WhatsApp. Você está vendo aí o telefone, 993276649. Nosso WhatsApp está aqui para você poder mandar sua denúncia. Manda seu vídeo, manda sua foto. Com relação ao centro da cidade, infraestrutura é a denúncia. E denúncia é a segurança pública, o que a gente mais está enfrentando e vivendo nessa cidade nesses últimos tempos. E isso acaba gerando instabilidade em toda a capital. Vamos ver a matéria. Rua sem manutenção, esgoto a céu aberto, falta de água encanada. Realidade de quem vive na zona leste de Manaus. Ah, quando chove ali, alaga tudo. Na rua Tom Jobim, no bairro Jorge Teixeira, os moradores cansaram de esperar pelo poder público. Falta água na casa das pessoas. No improviso, transformaram o poço comunitário em fonte de abastecimento. As torneiras foram arrancadas. E esses canos improvisados levam agora água até as residências. Não há saneamento básico e a água suja é lançada na pista. Esta aqui é a rua Volta Redonda, no bairro Jorge Teixeira, quarta etapa. Exatamente aqui onde eu estou passando deveria ser a calçada, mas ela está tomada pelo mato. E a rua está assim, cheia de entulhos e muitos buracos. De acordo com os moradores, há pelo menos 10 anos que nenhuma equipe de infraestrutura vem aqui no local para trazer qualquer tipo de benefícios para a comunidade. Os vizinhos improvisam para que os carros não atolem em dias de chuva. Quando chove, a rua é uma desgraça só, porque ninguém consegue andar aqui, porque não é que fique alagado, mas desce com muita força a água e termina arrebentando o asfalto, como está vendo aí, ó. Fica essas lombadas aí em toda a rua quatro. E a Tom Jobim nunca mais, ninguém nem passou por aqui para arrumar. Para este antropólogo, a desigualdade é algo comum nas cidades do país. Como são pessoas que geralmente têm pouco acesso à informação, aos seus próprios direitos, um baixo nível de organização social e também não fazem parte dos grupos dominantes da economia da cidade. Então eles acabam sendo deixados de lado na questão das políticas públicas. No bairro Cidade de Deus, ou na Norte, os pontos de ônibus são assim, conforto zero. O cenário muda se o ponto de ônibus for na zona centro-sul. Este empresário explica que devido aos problemas estruturais das zonas norte e leste, as construtoras evitam invertir nelas. O metro quadrado na zona leste, por exemplo, custa hoje R$ 3.300,00, contra R$ 4.800,00 na zona oeste. Na zona centro-sul, pode chegar a R$ 5.000,00. Essas regiões têm terrenos mais compatíveis com esse perfil de produto. A verticalização é mais natural, é mais óbvia nessas regiões. O padrão de acabamento desses produtos exige que sejam mais próximos ao tipo de público que ele se propõe a atingir. Então todos esses motivos acabam fazendo com que o preço de venda dessas áreas seja um pouco mais caro. Diferença grande, mas justificada. Infelizmente, o poder público deixa em segundo plano os moradores das zonas afastadas, que também deveriam, como cidadãos, ter os mesmos direitos independente da zona em que moram. Pagam os impostos do mesmo jeito. Não interessa a quantidade do imposto. O que interessa é que eles pagam os impostos do mesmo jeito. E outra, a Constituição Federal não faz ressalva. A Constituição Federal não diz que uns vão ter direito à infraestrutura e quem está em bairro mais afastado não vai ter direito à infraestrutura. Que conversa fiada é essa? Que injustiça social que a gente enfrenta todos os dias aqui no programa? Que injustiça social que a gente vê todos os dias aqui no programa, né? Que injustiça social. Olha só isso. Aí a gente, obviamente, como diz a reportagem do Juliano Couto, vê bairros abastados, bonitos, de calçada, de ruas asfaltadas, e os bairros mais afastados a gente vê uma precariedade na infraestrutura. É muito triste tudo isso, viu? É muito triste. Olha, hoje pela manhã, a Secretaria de Segurança Pública deflagrou a Operação Império em 12 bairros da capital. Você está acompanhando imagens? É destaque que a gente vai trazer para você daqui a pouquinho, ao vivo, com a Mariana Rocha. Nesse momento, a Mariana Rocha está ao vivo lá na Delegacia Geral. Ela vai entrar ao vivo já com a gente? Mariana Rocha já está ao vivo lá na Delegacia Geral. Vai trazer informações. Mariana Rocha, como é que está a situação aí agora? Olha, Mariana, muito bom dia para você, aos telespectadores do Agora. A gente já está aqui na Delegacia Geral, sim, viu? Aguardando o início da entrevista coletiva que vai apresentar os presos da Operação Império. Uma operação que foi deflagrada aí no início da manhã de hoje. Foram cumpridos 30 mandatos de prisão e busca e apreensão, a maioria deles, pelo tráfico de drogas. Isso em 12 bairros aqui da capital, viu, Marcia? A gente aguarda aí 350 policiais envolvidos nessa operação. Os presos já estão lá embaixo. A gente está só aguardando chamar para entrar ao vivo com você aí, com todas as informações dessa operação. Hoje a cidade foi movimentada com operações policiais, viu, Marcia? A gente vai mostrar Império já já, ao vivo para vocês, com o secretário de Segurança Pública, com os presos e com o que foi apreendido nas primeiras horas da manhã de hoje. Viu, Mariana? Eu volto com você aí no estúdio. Mariana, rapidamente, eu sei que você está me ouvindo aí, que você consegue me receber as informações aqui em tempo real. Até agora, quantas pessoas foram presas? Você tem mais ou menos um número? Cerca de 30 pessoas, Marcia. Essa é a informação que nós temos, né? A entrevista coletiva ainda não começou. A gente está aguardando para ter esse número oficial, mas cerca de 30 pessoas vão ser apresentadas aqui. Daqui a pouquinho, na Delegacia Geral, a gente vai mostrar ao vivo para você. E olha, Mariana, essas prisões já são resultado dos tiroteios que vinham acontecendo na cidade, são pessoas envolvidas nesse tiroteio. A gente sabe que essa operação é resultado do combate ao tráfico de drogas, mas tem alguma ligação com todo aquele desaforo que aconteceu na cidade essa semana? Tem sim, Marcia. É uma resposta da polícia, né? O que a gente mostrou nos nossos telejornais aí na TV em Tempo durante essa semana, essa guerra de facções criminosas, essa guerra do tráfico que perturba os moradores em vários bairros de Manaus. A gente mostrou aí os tiroteios, as pessoas aí se abrigando dentro de casa. Infelizmente, os presos, os criminosos que eram para estar presos estão nas ruas e os moradores, os cidadãos de bem, como a gente mostrou aí durante toda essa semana, se abrigando dentro de casa com medo de tiro, com medo de ser roubado. É uma resposta sim, Marcia, da polícia. Essa operação império de hoje, que a gente vai mostrar os detalhes daqui a pouquinho para vocês. Obrigada, Mariana Rocha, que fala ao vivo da Delegacia Geral. Você que está acompanhando o programa da comunidade, amanhã de sexta-feira foi movimentada nessa cidade com a operação da Polícia Federal, com a operação da Polícia Civil. E a gente vai trazer daqui a pouquinho detalhes sobre a operação da Polícia Civil, que já tem o número de 30 pessoas presas na Delegacia Geral. E daqui a pouco a gente volta de novo a falar com a Meixa Piyama da Polícia Federal. 11h17, vamos embora para a Tefé, porque lá em Tefé também teve a operação da Polícia. Só que, e dessa vez, lá em Tefé, a polícia também está combatendo o tráfico de drogas, a exemplo do que está acontecendo aqui na capital. Vamos acompanhar na reportagem do Marcelo Macedo. A Polícia Militar em Tefé e Polícia Civil realizam a operação Alfa. Mandato de busca e apreensão é realizado em diversos pontos da cidade de Tefé. No dia de hoje foi realizada a busca em sete locais de suspeita de tráfico de drogas, como também foi dado cumprimento a alguns mandados de prisão. Logramos êxito na realização de prisão em três mandados de buscas e na localização de alguns suspeitos de crimes de roubo e homicídio que estavam foragidos da justiça. No dia de hoje, devemos, ao final dos flagrantes, encaminhar ao presídio nove pessoas que foram presas. E esta é mais uma ação da Secretaria de Segurança. E a operação ainda continua este mês. Marcelo Macedo de Tefé. Obrigada, Marcelo, que traz aí mais uma operação da polícia, dessa vez em Tefé, que infelizmente também é rota do tráfico de drogas e o tráfico está sendo combatido tanto na capital quanto no interior. Vamos lá, o Emerson Santos vai trazer destaque do nosso Minuto Oferta. Ao vivo, diretamente do Grupo Automix. Deixa eu te falar uma coisa. Realização de sonhos. Olha só essa loja que você, é claro, vai encontrar. São três lojas, viu? Duas aqui, é claro, no Planalto. E, é claro, uma na Cidade Nova. E ele, todo o Emerson, é gente boa, viu? É isso aí, Xará. Vamos falar das promoções, das vantagens, dos benefícios que o Grupo Automix traz para você. As melhores opções de carro, o maior showroom de carros nacionais, importados, multimarcas, prêmio. Você vai encontrar aqui com a gente. E com o melhor atendimento, com a supervalorização do seu carro na troca, as melhores traxas e a entrega aqui no Grupo Automix é na hora. Comprou, levou. Então, você não pode ficar fora dessa. Vem para o Automix você também. Muitas vantagens para você, telespectador, ter o seu carro, realizar o seu carro, para você e também para toda a sua família. Sabadão é especial, tem um atendimento especial para você. O Emerson está aqui. Você é atendido por ele, tirando todas as suas dúvidas. E que facilidades maravilhosas essas, hein? É isso aí. As facilidades que nós temos aqui é que você vai ficar como se estivesse na sua casa. Escolher o seu carro, de todas as marcas, tudo em um só lugar. E o Grupo Automix é a única loja que tem oficina própria e dá quatro meses de garantia. Então, você não pode ficar fora dessa. Venha com a família, traga seus amigos, venha fazer o melhor negócio de Manaus, com o melhor atendimento e melhor estrutura. Aqui você vai se sentir em casa. Então, vem para o Automix você também. Comprando o carro hoje, ganha na hora. Promoção Relâmpago. Quem comprar o carro hoje, até amanhã, 24 horas, a promoção rola relâmpago, você vai ganhar 100 litros de combustível. 100 litros de combustível. O que endereço? Avenida Desembargador João Machado, número 13, Planalto. E uma loja na Cidade Nova, com a Avenida Rolchinol, a Rua Rolchinol, número 51. Lá também você vai ter todas as opções que as nossas lojas têm para você. Isso mesmo, Emerson. Obrigado, ótimas vendas, bons negócios, viu? Mais uma só, Emerson. Quem comprar até amanhã, é uma oportunidade. A loja vai pagar para você a primeira parcela paga pela loja. Então, olha que novidade. Vem para cá, Automix, vem para a Automix. E aqui nós somos especialistas em sonhos. E aqui nós somos... Você vai ter o melhor atendimento de Manaus aqui. Vem conferir, eu garanto. Isso mesmo. Que maravilha, grande Emerson. Agora é contigo, telespectador. Corre e vem conferir todas as novidades. Eu estou completamente apaixonado por carros. E você também é? Então corre para cá. Você também. Grupo Automix. Automix, agora a Márcia tem um recado para nós. Márcia, manda um recado aí. É contigo. Deixa que agora é comigo, Emerson Santos. E eu é que vou conversar com você que tem do outro lado sobre uma oferta, uma chance imperdível para você. Quer transformar o seu futuro com mais oportunidades profissionais, melhores salários e uma carreira bem-sucedida? Então você tem que aprender inglês e espanhol. E inglês e espanhol é com o concurso de bolsas Aslan. No Aslan você vive o idioma. É uma verdadeira experiência comunicativa. Você tem aulas com quadros interativos. Tem cinema, onde você assiste, escuta, aprende e se diverte. Tem o Cooking Class, para você aprender preparando, criando, saboreando. E tem também eventos culturais. Ah, e você pode fazer até intercâmbio e aprimorar o idioma no exterior. E mais, todos os professores do Aslan têm certificação internacional. Quer fazer parte do mundo Aslan? Quer aprender inglês e espanhol de um jeito completamente diferente? Então aproveite o concurso de bolsas. Essa é a chance que você não pode perder. São 400 bolsas parciais e 40 integrais para inglês e espanhol. Aproveite, faça a sua inscrição agora no site ou em um Aslan perto de você. E olha, tem unidades no Aleixo, Cidade Nova e Grande Circular. Aslan, seu mundo começa aqui. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa, são 11 horas e 23 minutos. A gente vai para o intervalo, é isso? Vamos ter um intervalo com imagens ao vivo da Polícia Federal. Você que está acompanhando a Operação Vertex desde as primeiras horas. A gente já falou sobre isso nos nossos telejornais. Você está acompanhando as informações agora da Polícia Federal. Imagens da Operação Vertex, que é um desdobramento da Operação Maus Caminhos. E que já tem, infelizmente, gente presa aí com mais envolvimentos em esquemas de corrupção. É destaque aqui no Agora. Daqui a pouco a gente volta. E aí E aí E aí